É um país muito subdesenvolvido, onde está destruído, onde não há estradas, vai-se de helicóptero, etc. E as pessoas, é evidente que as pessoas, quando eu falo, as pessoas até têm cultura. Há uma cultura. Há uma cultura local, forte. As pessoas sabem o que querem. Não vamos lá explicar o referendo e as coisas. Eles sabem. Eles sabem que o referendo é uma escolha que têm de fazer. Não interessa lá o pormenor, como é que se faz, ou lá... Eles querem... Não há ninguém que não saiba. Portanto, não são... É a gente analfabeta, é a gente iliterata, mas é a gente que sabe o que quer. Isso não tenho dúvida. Portanto, também sei que muitas vezes, eles recorrem à medicina tradicional quando não a hospitais. Agora, todos eles também sabem que se não têm algum tipo de acesso àquilo que é hoje em dia, àquilo que eles veem na televisão, ou veem na rádio, que se não têm, que nunca mais não chegam. E querem chegar. Porque querem ser empreendedores, querem que as suas trocas produzam, querem ganhar dinheiro. E sabem que para ganhar dinheiro, para lutar, têm de ter algumas condições melhores. E que se não as tiverem... Isso, aliás, nas condições em questão, quando digo os tráfegos é fácil entrar, porque, repara, quando entram os tipos da droga, vamos tomar um exemplo, que é a missão entre os tipos dos tipos da droga, e vão dar aos polícias, que não têm dinheiro, ou que têm muito pouco, ou que têm uma formação muito pequena, e vão suborná-los, quem é que vai resistir, quando têm filhos em casa para comer? Quem é que não tem dinheiro nenhum para alimentar, o que é que ele vai fazer? Isto tanto faz das aldeias, como nas próprias cidades, ainda mais fácil esse movimento junto de quem vive num grupo. Agora, em África, eu percebo que não é de nós dizermos que o desenvolvimento não tem de ser igual ao nosso desenvolvimento. Nem vai ser igual. Mas é evidente que o desenvolvimento faz-se, e vejo, por exemplo, Cartum, apesar da guerra e desta destruição toda, tem uma disparidade muito grande. Há casas no meio daquilo absolutamente extraordinárias. No outro dia, também, quando fui a minha visita à Quixaza, cheguei a uma rua que está completamente destruída. Eu conheço bem a cidade, vivi lá cinco anos, completamente destruída. Tem um muro enorme. Depois, quando se abriu a porta para ir para a casa de uma pessoa amiga minha, caiu-me o queixo. Porque, quando entrei, tinha um palácio todo em mármore branco, com tudo o que há de melhor. As disparidades existem. Agora, isso em África também, as pessoas também querem esse tipo de vida. Também querem lá chegar. Também querem entrar numa indústria. Não querem ficar à parte. Já não vivem romanticamente como viviam antes. É evidente que eu tenho as tribos nómadas, mas seria, que têm uma cultura, que são musulmanos, mas têm uma cultura muito forte. E até é interessante falar com eles. Aprende-se. Aprende-se. Eu aprendo com esse deles. Agora, aquela vida que eles fazem atrás dos 15 milhões de vacas que têm, que fazem milhares de quilómetros, podem ir até 1.200 ou 1.500 quilómetros a andar a pé, vão atrás da água, do ciclo da água. À medida que o deserto avança, a água vai ficando mais longe. Vão mais para sul, mais para sul, mais para sul. É uma vida que vai ter um fim. Porque nem que seja porque, a terceira altura, eles vão cair na fronteira. Não é a fronteira que eu lhes digo. Não tenham medo da fronteira com um estado novo. Vocês, mais tarde ou mais tedo, vão cair na fronteira do Uganda, na fronteira do Ruanda, da República Centro-Africana ou do Congo. Porque eles cada vez vão mais para sul, para poder encontrar a água. Portanto, quando se fala em educação, é no sentido da qualificação profissional que dá acesso às pessoas a alguns benefícios da chamada civilização do mundo. Não é que eles não tenham, nem cultura, nem civilização. O contrário porque têm. Têm a própria. Agora, não se integra. E se não se integra, ficam sempre uma minoria no seu próprio país, onde há gente que vai a outra velocidade. Depois, na questão dos hospitais. A questão dos hospitais, há medicina tradicional. Mas há doenças, não pode ser. O que é que faça? A medicina tradicional em relação à sida. É impossível. A sida é um flagelo em África. Se nós não tivermos, por mais que eu respeite a medicina tradicional, não há erva nenhuma que cura sida. Se não houver medidas concretas em relação a isso, e depois é a tuberculose, tudo o que vem, a mesma coisa com a malária. Não há ervas que curam a malária. As farmacêuticas, o que eles aproveitam muito da... Por isso, claro. Por isso é que é preciso acabar com isso e desenvolver em África aqueles próprios. Se a África produzir os medicamentos. Se a África for capaz de produzir, portanto, tem de ter uma indústria química para lá chegar. Por isso é preciso educar. Ah, mas eles têm de forçar isso? Têm de forçar isso? Isso é... Está vendo o seu... É o ponto ao contrário. Por isso é que eu digo. O que nós temos de fazer é promover essa parte da qualificação profissional em África, é dar à África a possibilidade de África produzir. E cada vez mais isso está-se a passar. Os países africanos crescem... Uma média, o próximo ano está previsto 5,5%. Isso é outra coisa que nós, às vezes, pensamos. África... Só há um país com crescimento negativo. Apesar destes conflitos que estamos a falar. Quem é que sabe que é o país que vai ter desenvolvimento negativo? Quem é que leu isso? Há relatórios... Este relatório das Estados Unidos, talvez da OCDE. Não sei. Quem é o país único onde se prevê crescimento negativo em África? Quem adivinha? Somália. Ainda do Fogo. Não é o país. Não. O único país que se prevê crescimento negativo é Madagascar. Madagascar. É o único país. Todos os outros, incluindo a Somália... Cabo Verde tem um grande desenvolvimento, não diga isso. Cabo Verde é um dos melhores exemplos em África. Mas todos os outros, incluindo Somália, Guiné-Bissau... Aqui há uma existência de alguém que não percebeu, devia ter desligado. Todos os outros vão ter crescimento positivo e, portanto, o crescimento global da África, à volta de 5,5%, 6% não vai chegar. Não, mas vê-se que a África está a crescer. Há uma economia vibrante. Não. 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 Não é muita diferença. Mas temos que chegar para o meu lato. O senhor já explicou que realmente são traficários. Agora, eu vi, li… Estou no clubs e prova. Muitas obras diferentes, muitas obras diferentes. Eu queria que me dessas a sua versão do que vos está acontecendo. E que nos perguntasse se é verdade que realmente há uma aldeia e o exército do Governo, do Estado, vem e mata toda a gente. Política nos vem. Desarmados, crianças, mulheres, tudo. Aliás, as aldeias não é muito bem com o Kalashnikov. Não é muito importante ter uma Kalashnikov para viver numa aldeia. Portanto, o que se passa? Por que o próprio Governo a matar cidadãos do país? São limpas e étnicos. São limpas e exércicos. Não, no Darfur nem sequer é problema étnico, são todos islâmicos. O problema no... É étnico, não é? Sim, sim, mas são islâmicos, portanto, a etnia, porque normalmente está ligado, há uma diferença de... não são dincas, eu sei os dincas, mas há outras. As etnias Black Africa, portanto África Negra, são no Sul. E as do Norte são, já é mais ético, mais misturado, mais mestiçado. E o... mas é a religião que faz a diferença, de facto. É a religião que separa mais o Norte e o Sul. Mas não no Darfur. Não no Darfur, o que acontece é que os movimentos rebeldes contra o Governo atacam as tropas governamentais. Atacam e matam. E matam soldados e... O que é que ele pode? O exército quando reage, as tropas, quando vão... E onde é que eles vão? Vão normalmente não é tanto às aldeias, vão aos capos-refugiados. Porque é onde estão, ou que eles acham que estão... Ou os que não controlam. São os elementos que não controlam. São os elementos que fazem parte destas grelhas. E lá, para dar um exemplo, vão lá e de facto vai tudo. Agora menos. Agora menos. Agora isto já está controlado. Mas já foi assim. Portanto, por isso mesmo é que o Presidente Bachir foi indicted, que está acusado pelo Tribunal Internacional, e o Governador, por exemplo, de South Córdova, com quem eu estive no outro dia, também. O que depois é uma contradição. Porque eles, de facto, não pararam isso. Deram a ordem. Agora, ao mesmo tempo precisamos dele para fazer a paz. Porque sem eles não há paz. Portanto, qual é a situação atual? A situação atual é que se houver referendo, referendos, porque há dois referendos, um lá e outro lá. Mas o mais importante é o do Sul. Se houver referendo, há uma possibilidade de salvar a paz. Mas, para isso, é preciso que o Presidente Bachir aceite o resultado. Que é outra coisa. Nós temos de convencer. O nosso trabalho e o meu é dizer ao Presidente Bachir, seja qual for o resultado, o senhor tem de aceitar. E ele tem de aceitar com o risco de ter um golpe de Estado contra ele. Que é o que vai ter. E vai criar-se um Estado Islâmico com certeza muito mais forte do que ele é hoje em dia no Sudão. Com todo o risco que isso também implica. de Bin Laden. E quando é que incluiu a guerra? Quando é que incluiu a guerra? Há 40 anos. Houve sempre guerra. Por isso que eu disse. A partir do momento em que o Norte tentou impor ao Sul a sua própria dinâmica e não lhe deu uma sequer... O que é que se passou? Porquê que o povo do Sul se enfrentou? Por isso mesmo. Porque não aceitava a lei. Porque quer ser cristão, quer ir à igreja, não quer ser obrigado, quer ir praticar os sorritos dos animistas, não querem ser obrigados, não quer ser obrigado a virar-se cinco vezes para a Meca, e não quer sobretudo ir para um emprego... Não, mas a char é a lei civil. É que não há separação. O problema é não haver separação. Portanto, a char é legítima, para quem respeita. Agora, o que eles vêm a fazer, como acontece na Nigéria, é ter feito o Estado Federal, ou ter feito o Estado Autónomo. E depois outra coisa, não podia haver discriminação, porque o que o Sul se queixa é que quando eles se apresentam para um emprego, qualquer que seja, em qualquer parte do país, que quer se está um do Sul e um do Norte, que automaticamente quem ganha o emprego é o Norte e o Sul não. Portanto, que há discriminação. Paulo? Isso é... Chega. Aliás, já devia ter cortado a injustiça a nossa primeira pergunta. Paulo? É mais uma curiosidade. É mais pessoal. Nós somos a polícia preocupada. Tivemos... Estão muito escravos. Deu... 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 António Mateus. Ah, sim? O que disse muito bem? Sim. E temos aqui um autor do livro, em que descrevem a primeira vez que vêm... Não sei se tem contato pessoal com o Manuel... Tive. Mas não a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez quando ele saiu da prisão. Não só estava. Em 1990 não estava. Mas o seu contacto, o primeiro contacto com o Manuel, qual foi a sensação? Porque todos eles se descrevem... É um charmeiro. É um homem extraordinário. Gosta de estar com ele. Tem uma afabilidade enorme. É um homem de uma humanidade. Parece remório ali em cima. Só falta ter... Mas sim. Porque ele tem uma maneira de falar. Muito bem. Eu aconselho-lhes para verem o que ele é, se vocês puderem ler, não sei onde é que está, o discurso que ele fez quando ele abandonou a presidência. Que é uma das peças mais bonitas de escrita e também de maneira de dizer, a maneira como ele disse. Agora não vou dizer eu porque estrago o efeito todo. Vale a pena ler a peça do que eu não tenho aqui, mas vocês... O discurso, quando ele deixa o poder, o que ele diz. É extraordinário. É um homem de facto, e tem a sorte também, de ter encontrado como terceira mulher, acho eu. Terceira mulher é uma mulher também extraordinária, que é a Graça Mastial. Dão-se os dois muito bem e têm de facto uma relação muito especial. O António Mateus esteve na África do Sul como correspondente à Lusa, portanto é capaz de ter estado com ele, eu estive com ele, incluindo na tomada de posse dele em maio de 94, que fomos lá na delegação. E foi das coisas mais extraordinárias porque a alegria das pessoas, eu conhecia bem a África do Sul, eu conheço a África do Sul desde muito novo, e era um país testonho, era um país complicado, aquela coisa chegar ao aeroporto e depois não enganar nos canais, sei lá, entrar, que não vinha de Angola, nem passar pela cabeça, vai ao correio, vai ao correio e vai buscar o selo. Começar a vir alguém dizer não, 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 Nieto, Nieto, não, 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 aqui em Brancos não, é do outro lado, que era uma coisa horrível. E passar de um país que era assim, que andava mais, ir a uma delegação portuguesa, que nós éramos da época colonial, éramos aliados do Apartheid, e ir com o Inspector-Geral das Finanças, que também se chamava como eu, Monteiro, que era de Cabo Verde, mas só por causa da Piau, quando chegamos a Joanesburgo, eu por um canal, ele tendo e por outro, era uma coisa absolutamente inimaginável, era doido. Aquilo indo lá, a pessoa ficava... E era um país nesse aspecto testonho, tinha tudo na parte branca, muito desenvolvido, grandes hotéis, grandes boatos, grandes não sei o quê, tudo aquilo era muito divertido e depois uma tensão enorme. A única coisa que só se ia ao sueto quando era para ouvir Jess, que era a coisa melhor que havia, mas era preciso ir com cuidado e conhecer alguém, não sei o quê também. E dizer logo que não somos sul-africanos, então, de informar. E no dia da inauguração do Mandela, a coisa que mais impressionou para mim foi ver brancos, pretos, azuis, cor-de-grossas, amarelos e tudo, toda a gente, em unanimidade, atrás da ideia de que o país estava livre. Só. Daquele homem era o sinal da liberdade, pronto. Isso é qualquer coisa que, de facto, põe uma pessoa acima de... passa a ter quase um estatuto de santidade. Obrigado. A pergunta é importante fazer uma pergunta muito prática. Direi que o senhor...